A campanha de arrecadação de recursos para a compra de respiradores e demais aparelhos para equipar leitos e UTI no Hospital Beneficente São Carlos mobilizou Farropilha no início da pandemia da Covid-19, no final de março de 2020. Os aparelhos foram adquiridos em abril e deverão estar chegando nos próximos dias ao Hospital São Carlos. Quando ocorreu a compra, foi solicitado um prazo de 120 dias para a entrega do material. A presidente da Associação de Prevenção e Combate ao Câncer de Farropilha e uma das idealizadoras da campanha, Sílvia Maria Kielli Rossi, explica como aconteceu a compra dos aparelhos. Ela demonstra sua alegria em poder ter colaborado e incentivado a comunidade a ajudar. De acordo com ela, o Hospital São Carlos já tem toda a estrutura pronta para instalar os cinco novos leitos de UTI. e Sílvia Rossi disse que se tivesse que fazer tudo de novo, faria. Durante a entrevista à TV Serra, Sílvia Rossi recordou como a campanha aconteceu. Isso foi assim de sábado, domingo, segunda, foi praticamente uma semana. Mas com três dias bem intensos. Sim, logicamente que não era só eu. Temos duas prestações de conta, sendo que no dia 28 de abril, 28 de abril, no meu Face particular, Sílvia Maria Kielli Rossi, tem a prestação de contas integral do que foi comprado. De onde foi um milhão, cento e... não me lembro mais agora... Um pouco mais de um milhão e cem mil reais. Mas está lá o valor, um pouco mais de um milhão e cem, está lá a prestação de contas. Já coloquei à disposição, eu tenho o impresso dessa prestação de contas, está comigo. Porque é muitas folhas. Então, eu coloquei, logicamente, partes principais. O espaço no hospital está pronto, o ar está pronto. As cadeiras de hemodiálise estão prontas, já está tudo aí. Falta chegar os cinco kits. que, na hora da compra, foi pedido um prazo de 90 a 120 dias. Ele está quase chegando ao final. Ele está quase... Vencendo. Este mês agora, de junho, vai ter que fechar o prazo, vai fechar o prazo 120. Abril, maio, junho. Junho, é... Entre junho e julho. Junho e julho vai ter que chegar. Mas o espaço está pronto, esperando só para colocar. Já está pago, nessa prestação de contas, tem o boleto quitado, tem desenho do que foi comprado, tudo lá. No dia 28 de abril, só, volte atrás. E se precisar, também, é só me pedir, ó, posta de novo. Eu posto, sem problema nenhum. Não tenho nada para esconder, porque ficou bastante, assim, esta semana, um atrito de gente pedindo quem é que estava com o dinheiro. Quem está com o dinheiro são as pessoas de quem foi comprado. Os fornecedores. Os fornecedores. Os fornecedores do produto. E falta, realmente, foi pedido este prazo pelo fornecedor, porque aconteceu tudo junto. Não foi só Farroupilha que comprou. Foi um Brasil inteiro comprando de uma empresa séria. É brasileira? Sim. É brasileira. Não adianta comprar aonde tu não tenha certeza de receber. Então, tudo está escrito, tudo está muito bem alinhavado. O hospital, também, a Janete, sempre se colocou à disposição para quem tem alguma dúvida. Se quiser ir lá visitar, o espaço está lá, gente, ele não vai fugir. E é uma coisa que vai ficar. A pandemia vai passar. A estrutura física... Os leitos vão ficar para o nosso hospital. A estrutura física do hospital já tinha, mas ela estava sem nada, né? E também assim, ó... Foram compradas as camas, os leitos também? Tudo, completo. O que precisa para uma UTI? E é uma UTI de isolamento. Ela é toda separada por vidros. Não é aquela UTI de cortininha. É UTI... Até eles estavam pensando em botar UTI coronavírus, o nome. Porque elas são todas salas de vidro isoladas. E com todos os equipamentos necessários. Completo. 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 Coisa que eu não sabia, que as UTIs, a cada cinco leitos, tinha que ter uma máquina de hemodiálise. Nós teremos. Já estão lá. Não é? Então, é muito mais fácil falar do que procurar a verdade, às vezes, né? Bem mais fácil falar. Então... Ou criticar sem conhecer. Então, assim, ó... Eu, se tiver que fazer de novo, faço. Não tenho vergonha. Valeu a pena. Valeu a pena. Eu me senti muito gratificada, junto com o Francis e com a doutora Leonora, que botamos a coisa a funcionar. Em pouco tempo. O Francis Casale e a doutora, a viradora Leonora Broglie. Isso. Então, são pessoas que eu tenho um carinho, assim, imenso, porque também botaram a cara a tapa. Eu botei a minha. Vou levantar pra até... Essa semana eu levei de novo. Levei, né? Mas, tá aí. Nós vamos ter... E eu... São quantos? Cinco? Cinco. Cinco leitos. De UTI completos. 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 Quanto custou cada leito? Em torno de quase duzentos... Um pouquinho mais, acho. Mais. Um pouquinho mais de duzentos mil. Mais, mais, mais. Sim. Mas é com material de linha. Eu também tinha, Leandro, na cabeça que respirador era aquele aparelho, botava aqui, respirava e tchau. Sim. Não, é muito... Não! O respirador, ele é um item de uma cama, um item de mais uma outra peça, de mais um outro, mas... Aquela quando tu vai num quarto de UTI, tudo que tu vê... Toda aquela aparelhagem. Esse é um kit. Um kit. Nós conseguimos comprar cinco. Cinco. Sim. Agora foi espetacular, para a gente concluir, foi espetacular a participação da comunidade de Farroupilha. Ah! Bom, foram mais de quinhentas pessoas, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas que fizeram doação. Pessoas que doaram cinquenta reais, pessoas que doaram valores muito acima. Cinquenta mil reais. Cinquenta mil empresas, né? Quer dizer, não tem palavras para agradecer. Não tem, Silvia? Foi fantástico. E é nisso que eu me pego. Não é nessas coisas que pedem. Onde está o dinheiro? Eu me pego nessas pessoas que acreditaram e acreditam na nossa proposta. Nossa, eu não quero o mal do meu hospital? Da minha cidade? Da minha cidade? Nunca. Pelo amor de Deus. E o dinheiro para eu viver, eu tenho. Não precisaria ter me envolvido com isso. Mas e aqui? Como é que fica quando te pedem? Vamos bancar isso aqui? Vamos fazer? Eu disse, não, ora, vamos. Eu criei um grupo de WhatsApp com trinta pessoas. Às três da tarde e da noite tinha duzentos e pouco. Um chamando o outro. Entende? E aquilo lá cresceu no outro dia e não tinha mais lugar. Queriam abrir outro grupo. Então, o Leandro olhava. Ah, eu vou fazer isso. Vou sair para dar lugar para outro. Porque a gente não quis abrir mais grupos. Exatamente para não perder controle. Entende? Foi uma coisa fantástica. Eu não me senti realizada. A campanha de arrecadação de recursos junto à comunidade farroupilhense resultou em mais de um milhão e cem mil reais. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamati.